Olá pessoal, bem-vindos aos cheirinhos da Mia. Hoje com 16 perfumes, aqueles contratipos bacanérrimos que vocês vão chegar chegando, aqueles que vocês querem muito, mas no momento não tá podendo, não tem outras prioridades. Bora lá conhecer os 16 que eu trouxe hoje, porque eu vou dividir o vídeo em duas partes. Uma hoje e outra amanhã, pra não ficar muito carregado, tá? E aí vocês cliquem aqui, ativem as notificações, se inscrevam no canal, pra não perder o dia amanhã também, que vai chegar chegando. Só similares bons de marcas excelentes que todo mundo quer, mas não tá podendo. Então, se joguem no similares, gente. Eles estão aqui pra isso, pra atender a expectativa de vocês em relação ao perfume importado, que vocês não estão podendo pagar, mas que vocês são as loucas dele, como eu. Então, vamos lá trazer o primeiro, gente? Vamos, né? Então, vamos lá. Vocês gostam do Black Opium da Yves Saint Laurent? Eu amo. Então, ó, tá aqui, ó. Esmeralda. Majestic Esmeralda da Fiorut. Representando muito bem o Black Opium da Yves Saint Laurent, tá? Perfumaço, gente. Perfumaço mesmo. Então, se vocês gostam do Black Opium, pode se jogar na vibe do Esmeralda, tá? Majestic da Fiorut. Muito bom. Lembra muito. Um similar perfeito. Black Opium, tá? Na versão aqui da Fiorut. Majestic, é o Majestic Esmeralda. Esse é o primeiro. Gosto do Angel Odemon? Esse aqui, gente. Olha que fofura. É o Majestic também, só que o roxinho, tá? Puro Angel Odemon. Até as notas incensadas me surpreenderam muito nesse perfume aqui, tá? Perfume bacana. Perfume gostoso. Vai ficar cheirando ao Angel Odemon, sim. Vai projetar, sim. Cada um na sua medida, tá? De fixação e projeção. Mas esse aqui é o Angel Odemon, tá? Da Givenchy. Tá bom? Esse aqui. Vamos lá? Vocês gostam muito do Yes I Am, da Cacharel? Eu amo aquele que é um batom. O perfume bom da vida. E aí você descobre que a Fiorut nos traz esse presentinho aqui, que é o Sereia. Esse rabinho aqui, ó. Sereia. Coisa mais fofa esse perfume, né? Pois é, gente. Ele, ele é muito parecido com o Yes I Am, da Cacharel. Perfume bom, bonito e barato. Porque esse vidrinho aqui é fofinho, né? E o cheiro? Puro Yes I Am. Similar perfeito, tá? Na medida certa. Tá bom, gente? Então, Yes I Am, da Cacharel, você quer muito? Compra lá o Sereia, se joga nessa vibe e vai ser feliz. Tá bom? Vamos lá. Gostam do 22 VIP, da Carolina Herrera? Eu gosto, mas tá caro. Então, tá aqui, ó. Temptation. Ó o vidro. Não cai não, hein? Super parecido. Vamos ficar cheirando ao 22 VIP? Sim, o Douradinho. Muito, muito bom, tá? Essa maçã mordidinha aqui, da Fioruti também. Tá? Por enquanto, tô só na linha Fioruti. Muito bom esse perfume. Gostam do Olympia? Todo mundo vai falar, ah, gente, adoro. Eu também gosto. E aí, a Fioruti, escondidinha lá, trouxe o Lumière. Lumière, da Fioruti. Delícia, por Olympia, de Paco Rabanne. Vão ficar cheirosas? Sim. Querem muito Olympia? Se joguem aqui, ó. Se joga na vibe desse aqui, porque ele também é bombinha, tá? Cuidado na hora de aplicar, porque ele também, ele é pá. Chega chegando. Tá? Então, Lumière é nada mais do que o Olympia de Paco Rabanne, gente. Apostem. Gostam do Gabriela Sabatini? Tá aqui, ó. Dona da Fioruti. Perfume muito bom. Vidrinho, ó. Não cai essa tampa. Ó. Puro Gabriela Sabatini da vida, gente. Que perfume bom, que contrativo, excelente. Ótimo similar, ótimo custo-benefício, tá? Então, dona Gabriela Sabatini. Gosto do Fantasy, da Britney Spears, aquele rosinha. Ó, a Fioruti trouxe esse aqui, ó. Que é o Delícius, tá? Muito gostosinho. Parece muito. Eu tenho o original, mas confesso que eu não tô na vibe desse aqui, gente. Porque se esse aqui é parecido, é o similar dele, vou me jogar nele, né? Então, tá aqui, ó. Delícius, com esse vidrinho rosinha aqui, essa tampinha aqui fofa. Nada mais é do que o Fantasy, tá? Da Britney Spears. Podem conferir. Gostam do Cloé? Eu já falei que tem um pouquinho de problema com o perfume atalcado. Mas esse aqui, amei, gente. E é o Lamour. Olha que gracinha esse vidro. Super fofo, né? Douradinho. Aqui você vê a volumetria, ó. E esse perfume, gente, nada mais é do que o Cloé. Gente, esse perfume é uma delícia. Uma delícia. Eu comprei no escuro, sem saber a quem ele remetia. E remete ao Cloé, sim. Para as amantes do Cloé, é um cheirinho bom, um cheirinho gostoso. Todos esses aqui têm resenha. Vocês podem procurar lá embaixo. Eu tô falando dos tops, que eu gosto aqui de falar dos contratipos. Mas todos eles estão bem resenhados lá embaixo. Correm lá que vocês vão saber. Então, quer muito o Cloé? Não tá podendo? Se joga nessa vibe aqui desse coração lindo. E, ó. Vai ser feliz com ele. Tá bom? Podem apostar. Então, Lamour, da Fiorut, é o Cloé. Sim. Por que não apostar? Vocês gostam muito do Ken's World? Eu gosto. Aquele do olho verde. Tem uma lágrima. Aqui, ó. Ken's World. Miss Grey, da Fiorut. Com essa roupagem aqui. Parece uma minha rastão. Entendeu? Ó. Perfume show de bola. Não está devendo nada. Tá? Esse aqui, eu botei. E, ó. Perfumaço. Quer ver resenha? Vai lá embaixo. Hoje eu só tô dizendo que eles remetem. Tá? O meu tá diferente. Tá? Porque veio num estojinho. Junto com o creme. Então, por isso, essa tampinha aqui. Mas, geralmente, ele é parecido com esse daqui, ó. Da Lumière. Só que o vidro, a tampa é prateada. E o líquido é exatamente dessa cor. E tem uma meia rastão aqui. Mas é esse aqui, gente. Esse aqui é o Ken's World. Aquele do olho verde. Tá? Esse perfume é ótimo. É maravilhoso. Então, se você é amante do Ken's World, como eu sou, pode vir nessa vibe aqui, ó. Ó, meu amor, você vai ficar cheirosa? Sim. Posso te garantir isso. Tá bom? Então, Miss Grey, vindo representar muito bem. Ken's World. A Fiorut também. Tá pra cá. Gostam do Woman da Ralph Lauren, assim como eu? Aqui, ó. Mystery de Paris. Mistério de Paris. Esse perfume aqui é muito parecido, tá? Pra quem não conhece, experimentem antes na loja. Woman da Ralph Lauren. Um perfume docinho, um perfume na medida certa. Vai agradar, sim. E esse aqui, tem muito bem representado. Olha que lindo fofo. Olha a tampinha. Parece uma flor, né? E é, é uma flor de delícia, de gostosura, em que você vai projetar e vai fixar assim. Então, se você gosta do Woman da Ralph Lauren, vocês vão gostar desse aqui também. Com certeza. Tá bom? Fiorut também. Bora lá agora falar de outra marca. Vocês gostam muito do Olde Toilette, não do Olde Parfum, da Jadot? Gente, a Fitoderme nos presenteou com glamour. Isso, gente. O glamour da Fitoderme, que as pessoas olham lá no site. Ah, Fitoderme. Esse aqui. E olha, que perfume bom. Aliás, a Fitoderme, parabéns, porque tá vindo com uma linha muito top. Me joguei nessa vibe aqui, não quero outra vida. Então, você gosta do Jadot ou do Toilette? Tá aqui, ó. Glamour. Muito bom. Tá? Muito bom mesmo. Podem apostar. Tá cheio, hein? Gostam do Chuan Chu Sex Rosé? É o Miss Rosé, gente. Da Fitoderme também. Eu nem sabia, tá? Fui na loja, experimentei. Na hora que eu coloquei, eu epa, epa, epa. É o Chuan Chu Vip Rosé. Gente, delicinha. Fitoderme. Olha o acabamento do vidro, ó. Gosta muito do Chuan Chu? Tá como eu? Tá se jogando na vibe dos similares? Vem aqui, ó. Conheçam esse. Tá? Vocês não vão se arrepender. Tá? Esse é o similar do Chuan Chu Vip Rosé, da Carolina Herrera. Muito bom. Ainda na linha Fitoderme, os outros eu vou deixar pra amanhã. Gostam muito do sapatinho da Good Girl, da Carolina Herrera? Tá aqui, gente. Luna. Luna. O roxinho. O rasinho eu vou trazer depois. Puro Good Girl, da Carolina Herrera. Esse aqui, que ninguém dá nada por ele, né? Ele fica lá, né? Mas olha que vidrinho lindo. Encantado com essa lua. Não tem como, né, gente? Não tem maturidade pra esse vidro de perfume. E é o Good Girl, da Carolina Herrera. Sim, é ele. Tem resenha de todos esses perfumes lá embaixo, tá? Porque eu trouxe há muito tempo. Hoje que eu vim, assim, falar. Porque, gente, é tanto contrativo bom que a gente tem que trazer pro pessoal, sim. Tá? Então, Luna, representante o Good Girl, da Carolina Herrera. Marca Fitoderme. Podem apostar. Bora lá falar dos três últimos aqui. São delicinhas também. Gosta do Angel? Meu bem. Vem aqui na Ciclo e conheçam essa maravilha, ó. Olha essas asinhas lindinhas, fofinhas. Olha que perfume bom. É o puro Angel. Da Ciclo, que é uma marca catarinense. Tá? Muito boa. Tá? Vem numas latinhas lindas. Esse aqui eu não tenho mais a lata, conforme eu gravei na resenha dele, porque minha filha levou. Mas todos eles vêm numa latinha muito fofa. Gosta do Angel? É caro. A gente sabe que é. Tem vários contratipos. Vou trazer outros amanhã. Mas esse aqui, o Dream, da Ciclo, é um Angel. Beleza? Sem pagar muito. Tá? Então, se joga na vibe. Gosta do La Vie e Belle? Muita gente. Sim, eu também. E olha aqui, ó. A Ciclo também trouxe com essa tampinha aqui, esse lacinho. Um vidro lindo. Tá? Dá pra ver? Então, esse aqui é o contratipo do La Vie e Belle, mas eu diria que também tem um pouquinho do Cloé. Então, bota aí essa mistura, mas ele chega chegando mais pro La Vie e Belle. Ele vem junto com essa lata. Porque eu tô sempre... Tá sempre no meu cenário e as pessoas me perguntam. Vem aqui dentro, ó. Do artista Luciano Martins. Beleza? Vem dentro dessa lata. Todo um capricho. Não vem vazando, não. Tá? Então, essa latinha aqui é quem traz essa delícia aqui pra dentro da sua casa. Tá? Que é o La Vie e Belle. Que é muito. De Lancome. Tá aqui, ó. La Vida, gente. Meu Deus. Pura potência, gente. Muito gostoso. Frasquinho lindo, né? Gracinha, né? Esse aqui. E por último de hoje, já tá bastante perfume aqui, né? Nessa caixinha aqui também. Que tá sempre no meu cenário. Também do artista Luciano Martins. Vem quem? La Luna. Ó. Gente, esse perfume aqui, pausa pra ele. Porque pra mim, ele é o melhor contratipo do... Tresor. Lanui Tresor. Gente, eu tenho outros aí. Mas esse aqui, ó. A tampinha Malu. Olha o vidro desse perfume. Purpurinas. E purpurinas. E olha. Perfumaço. Tá? Gosta do Lanui Tresor? É caro? Eu sei que é. Parei de usar o original há muito tempo. E me joguei na vibe desse aqui. Quando eu descobri esse aqui, pá. Eu fui e fui direto. Tem outros contratipos do Lanui Tresor? Tenho. Mas hoje eu quero trazer esse aqui pra vocês. Tá? Porque como eu falei, eu vou dividir o vídeo em duas partes. Amanhã eu vou trazer outros e talvez eu traga outros contratipos do... Lá no Lanui Tresor sim. Tá, gente? Mas esse aqui da Ciclo, tá? Chegou chegando. É uma marca catarinense. Mas ela tá com ótimos, ótimos contratipos no mercado. Ótimos similares. E vale a pena. E vem nessas lindezas que vocês usam pra decorar. Pra colocar suas coisinhas, lábios, enfim. O que você quiser. De asas, né? A criação. Então esse aqui, se você gosta, lá no Lanui Tresor, você vai gostar desse também. Tá bom, gente? Olha aqui. Dê uma olhada. Quantos? Já pensou se eu fosse comprar um lá no Lanui Tresor da vida? Olha, gente. Eu comprei vários similares aqui. E posso dizer... Se eu for comparar com um... Comprar um original do Tresor, por exemplo, de Lancome. Olha aqui. Com o dinheiro dele, eu compro isso aqui tudo. E tô cheirando a vários contratipos, vários perfumes. Entendeu? Então essa é a proposta do meu canal. É mostrar pra vocês que fica cheirosa, gente. Todo mundo pode, e deve, e gosta de ficar. Então, às vezes, eu prefiro assim. Se eu posso comprar com dinheiro de um, comprar essa quantidade aqui e ter variedades pra você usar e diversificando, por que não? Tá? Amanhã, eu vou trazer outros contratipos, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem querendo perguntar alguma coisa, sabendo se é bom ou se não é, podem perguntar. Mas eu vou dizer. Se me colocasse na mão hoje, tanto pra me comprar tal perfume, acho que o único que eu não abro a mão é o Eternity. Mas o resto, olha aqui. Essa variedade de perfume. É um cardápio de cheiro bom, de gostosura e de quê? Preço bom, gente. Fala sério. Quem que não gostaria disso tudo aqui na sua casa? Com menos de 50 reais, nenhum aqui é 52, nem 51, como eu falei, tá? 50 pra baixo até. Tá bom, gente? Então, tem Fiorutti, tem Fitodermi e tem Ciclo hoje. No vídeo de amanhã, vão ter outras marcas com perfumes também de uma similaridade tamanha, absurda. Então, se a gente pode comprar mais desses e ficar cheirosa, vamos se jogar nessa vibe, gente. Vem pro Cheirinho de Jami, vocês vão ficar cheirosas, vão ter boas dicas e com o objetivo do canal, sem pagar muito. Tá? Aqui, você chega, tá? O que que tem? E você vai sair e eu tenho certeza que um desses aqui você vai procurar. Tá bom? Vou deixar as informações dos sites que eu citei aqui, tá? Da Ciclo, Fiorutti, Fitodermi. Dê uma olhada na Renne, na Riachuelo, Americanas, Girofertas, enfim. Tem muitos aí, tá? E vocês pagam preço justo, tá? Pra um similar que é tão bom quanto o original. Beleza, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Amanhã tem o parte 2, que já tá aqui. Bala de agulha pra sair pra vocês amanhã. E se joguem na vibe dos similares, vamos ficar cheirosos assim. Claro, gente, a gente tem os nossos importados. Mas, poupem eles, deixem eles ali. O dólar tá muito caro, a gente não tá podendo pagar assim toda hora. Então, tá aqui, ó. Quarto tá cheiroso, eu tô cheirosa. E é com muita alegria e satisfação que eu trago isso tudo pra vocês, tá bom, gente? Cansa, mas a gente traz, a gente repete, a gente erra. Mas a gente traz pra vocês o que é de melhor na perfumaria hoje. Os contratipos baratos que vocês vão fixar, sim, e vão ficar cheirosas. Tanto quanto ficariam com o importado. É isso aí, gente. Do mais, se cuidem, fiquem com Deus e até amanhã, no próximo vídeo. Beijos, Dami.